Fala fera, tranquilo? Olha a gente aqui junto de novo agora com a nova proposta. Serão 42 vídeos, 42 tópicos daqui até o Enem, para deixar você totalmente preparado. Vamos juntos, 42 é a resposta. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Uma das modalidades presentes nas Olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura. Desprezando-se as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que, atenção fera, em questões onde você tenha apenas energia mecânica envolvida e não se fale sobre atrito ou resistência do ar, você tem um sistema conservativo de energia mecânica. E aí para resolver é muito simples. Energia mecânica no início é igual a energia mecânica no final. Onde quer que seja o início e onde quer que seja o final. potencial virando cinética, cinética virando potencial. Isso você aprende aqui no Física Total. Olha aí, ferinha, uma questão que foi do novo Enem. Essa questão foi aplicada e é importante que você perceba o passo a passo dela para escolher corretamente a alternativa que é a resposta. Na etapa 1, ele mostra o atleta correndo com a vara. Perceba que na etapa 2, o atleta apoia a vara no chão. Como a vara se deforma e tem uma deformação elástica, neste momento, parte da energia mecânica começa a ser transferida do atleta para a vara e a vara vai acumulando energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica é depois devolvida para o atleta enquanto ele vai subindo e na sua trajetória representada na etapa 3, está dizendo que o atleta atinge certa altura. No ponto de altura máxima, atenção fera, se o deslocamento for exclusivamente vertical, a velocidade vertical é nula. Só que aqui a gente tem um deslocamento que não é exclusivamente vertical. Cuidado com isso. Lá em cima, eu tenho a energia potencial elástica acumulada na vara transformada em energia potencial gravitacional. Por fim, na etapa 4, o atleta cai no colchão. Durante a queda, ele vai transformando a energia potencial gravitacional em cinética e ao encostar no chão, ele vai deformar o colchão e transformar a parte dessa energia em energia potencial elástica. Dentre as alternativas, perceba a pergunta, desprezando as forças dissipativas, resistência do ar e atrito, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o máximo de energia seja conservado, é necessário que a energia cinética que aparece na primeira figura se transforme em energia cinética e potencial elástica na vara na segunda, se converta, por sua vez, em energia potencial gravitacional na terceira, para que ele possa, então, passar por cima da grade. Atenção a um detalhe sutil. Se a gente avaliar que toda a energia mecânica se transformou em potencial gravitacional, no ponto de altura máxima, o atleta para. E aí, ele não conseguiria se deslocar lateralmente e vencer a barra, a não ser que a gente considerasse a energia potencial muscular obtida pelo movimento dos braços do atleta. A resposta oficial dessa questão diz que a energia cinética representada na etapa 1 seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional representada na etapa 3, alternativa C. Perceba que ele está dizendo que toda a energia foi convertida em energia potencial gravitacional. É fato que, com isso, você consegue a máxima altura. Mas, atenção, se não houver energia cinética, o corpo não se desloca lateralmente. Ele começaria a cair na vertical. E, para que ele passe pela barra, é preciso que haja velocidade horizontal também. Não está considerada na questão, mas, para que essa seja a resposta, é preciso que a energia potencial muscular seja utilizada para produzir o deslocamento lateral do atleta. Para alcançar a altura máxima, toda a energia cinética da primeira imagem se transformou em potencial gravitacional na terceira. Mas, eu preciso de mais energia para conseguir deslocar o atleta sobre a barra. Muita atenção com isso. Alternativa correta do gabarito oficial, letra C. Já sabe quaisquer dúvidas, deixe-as aí no comentário. Vamos juntos, esse é o seu ano. Lembre que você pode. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto